Eu já fiquei dois meses parado, eu venho de uma morte do meu pai que eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra mexer com o tratamento dele. Assim que meu pai morreu, minha mãe descobriu um câncer de mama, eu tive que parar tudo de novo pra mexer com o tratamento dela, sabe? Então assim, eu gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha, né? Eu fui ajudado por muita gente, a nossa família foi ajudada, sabe? Meu pai foi internado com problema de coluna e com 50 dias que tava internado, morreu. Foi só piorando, piorando, piorando. Com o mês que meu pai morreu, minha mãe descobriu um câncer. E eu sou o mais velho da família, hoje quem morava com ela na época era eu, meus irmãos moraram fora, não tinha condições de estar aqui toda hora pra estar, né? Mas vieram, largaram as coisas deles lá e vieram pra cá também pra lutar pela saúde da minha mãe, assim como eu lutei. Então assim, eu venho de uma fase muito difícil, a gente gastou dinheiro que a gente nunca nem viu na vida. Então assim, eu não sou um cara preparado pra falar assim, ah, Zé Bob tem dinheiro guardado, dinheiro aonde? Tem gente que fala que eu sou rico, né? Eu fiz uma rifa agora de um bezerro que um amigo me deu pra me ajudar no conserto do carro. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou comprar rifa no Zé Bob, não, mas o Zé Bob é rico. Que rico que eu sou? Eu tenho um carro que eu ando que é financiado, né? Se eu fosse rico eu não andava de carro financiado, não, eu moro de aluguel, minha casa alugada, né? Eu não sou rico. Eu vivo do que eu ganho, do que eu trabalho. Então assim, quando o meu carro quebrou agora, eu tenho dívida aí de dois anos atrás ainda, de tratamento de pai, de tratamento de mãe. Meu pai tem quatro anos, vai fazer quatro anos que morreu, de lá pra cá, nós nunca encanamos mais as pernas, não. É só pagando conta, tudo que ganha, e tem que comer, e tem que viver. Então tem gente que fala assim, ah, Zé Bob, Zé Bob é rico. Eu não sou rico não, mas eu tenho bons amigos. E meu pai falava que, meu pai sempre falou, sempre pregou, que a maior riqueza do homem se chama amizade. E se isso aí for riqueza, realmente eu sou rico. Eu sou rico porque eu tenho bons amigos, eu tenho muita gente que gosta de mim, de verdade. Sabe? Então assim, meu carro quebrou no começo de julho. De lá pra cá, eu não trabalhei mais. O conserto do meu carro ficava por seis mil reais. Só o conserto do carro. Ficava por seis mil. Aí você fala assim, Zé Bob, onde é que tava esses seis mil? No bolso de alguém por aqui, no meu que não tava. Então assim, no decorrer desse tempo, muita gente me ajudou. Muita gente me ajudou. Muita gente me ajudou. Falou, Zé, como é que tá a situação aí? Tá precisando disso, tá precisando daquilo? Você tá comendo? Como é que tá as coisas aí pra você? Meus irmãos me ajudam demais. Eu tenho amigos aqui na cidade que ajudam demais. O comércio me ajudou demais. Teve gente que eu tô devendo serviço pra gente aí, que eu tenho que trabalhar um tempão depois que eu voltar a trabalhar pra pagar o que eles já me arrumaram. E tem gente que virar pra mim e falar assim, ah, você é rico, Zé Bob. Que rico que eu sou, gente. Eu sou um trabalhador, sabe? Eu levanto todo dia pra trabalhar, vou pra rua atrás dos meus objetivos, consigo de conquistar meus amigos, de conquistar novas amizades, que é o que eu faço todo dia. Eu sou um cara muito querido também por causa disso, devido a minha humildade. Eu não tenho nada nas mãos. Eu não sei ver ninguém sofrer, sabe? Assim, de não poder ajudar. A minha família é isso, minha mãe é isso, meu pai era isso, meus irmãos são isso, entendeu? Então assim, nós passamos por uma dificuldade muito grande. Então eu tenho contas lá atrás. Então quando o carro veio quebrar agora, eu não tenho nada guardado. Ah, Zé Bob, mas você trabalha e você não guarda dinheiro? Não, amor, se eu tenho que viver, se eu for guardar, eu tenho que abrir mão de alguma coisa pra eu não guardar esse dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu vou parar de comer? Vou parar de vestir? Vou parar de beber? Não tem como. Então assim, eu fui levando a minha vida de acordo com o que eu ganho. De acordo com o que eu ganho, às vezes até ultrapassa. Às vezes até faz... Tem gente que fala que você ganha mil e gasta mil e quinhentos. Compra mais do que ganha. Compra mais do que ganha, gasta mais do que ganha. Eu posso dizer que eu também sou isso aí. Eu não vou chegar aqui e falar, não, eu, vixe marido, né? Se eu ganhar mil, eu só gasto oitocentos. Eu gasto até dois mil, entendeu? Mas não é isso, cara. Então assim, você vai tocando sua vida. Eu sempre falo que eu não sou rico, mas também não sou pobre ao extremo. Eu não sou pobre. Eu sou um cara que... A minha despesa mensal hoje, um pobre, que se classifica pobre, não vive ela não. Realmente não vive. Eu pago prestação de um carro. Eu pago um aluguel. Eu pago uma pensão. Eu pago água. Eu pago luz. Eu pago internet. Então assim, um pobre não paga isso. Um pobre assalariado... O que você faz com um salário mínimo hoje? Deus me perdoe. Se eu estiver falando besteira, eu peço perdão a Deus primeiro. Um salário mínimo... Se eu fosse viver de um salário mínimo, eu tinha que abrir mão da metade do que eu tenho para poder viver com um salário mínimo. Porque não daria. Então tudo isso aconteceu. Meu pai doerceu, morreu. Minha mãe descobriu uma doença. Graças a Deus e aos amigos, a esses bons amigos que eu tenho, eu consegui tratar a minha mãe. Nós conseguimos. Eu e meus irmãos. Minha mãe hoje está tratada do câncer. Está curada? Está curada do câncer. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças aos meus amigos. Graças aos meus familiares. Então assim, só que as dívidas, elas não morreram junto com a doença. É. As dívidas ficaram, continuaram. E aí eu caí nessa agora do meu carro quebrar e eu não tenho condições de arrumar. Estou sendo ajudado? Demais. Por quê? Porque tem bons amigos. Tem bons amigos. Não é porque eu sou rico, não. É porque eu tenho bons amigos. Entendeu? Hoje, assim, graças a Deus eu consegui passar por isso. Agora está faltando pouco para me concluir o meu carro de som. Guilherme, que deve estar me assistindo, sabe disso. Está faltando muito pouco. Em breve eu vou estar na rua novamente. E aí tem gente que acha isso, cara. Fala que eu sou rico. Sabe?